Bom dia a todos, quero agradecer em especial a presença do líder da oposição, deputado federal do estado do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, do senador de Santa Catarina, Jorge Seif, do PL também, do senador Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, do professor Paulo, do Distrito Federal Republicano, a minha pessoa, deputado federal, Cabo Gilberto Silva, do estado da Paraíba, dos quase 100 deputados que assinaram e dos quase 15 senadores, que essa lista vai crescer bastante. Peço uma reflexão de toda a população brasileira. Estamos enfrentando uma verdadeira ditadura. E não veio das armas, não veio dos tanques, veio, infelizmente, de uma grande parte do poder judiciário, das altas cortes. Falamos isso com tristeza. Basta observar o que aconteceu nos últimos anos nesse país, antes mesmo do presidente Bolsonaro assumir o poder do presidente da República. Tivemos várias perseguições. vários artigos da Constituição sendo rasgados. Uma hora, o ministro defende uma posição. Em outra hora, ele muda de posição, dependendo da sua conveniência. Tivemos o artigo primeiro rasgado, o artigo quinto, das garantias individuais de cada cidadão brasileiro, com inquéritos ao repio da lei, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro, prejudicando diretamente o cidadão. Tivemos o artigo 48, as funções de Congresso Nacional esvaziada pela Suprema Corte ao longo dos anos. Tivemos o artigo 53, deputados sendo presos sem crime inafiançável e sem estar em flagrante delito. Tivemos o artigo 84 da Constituição, através do indulto presidencial, que serviu para terroristas, serviu para criminosos de altíssima periculosidade, mas não serviu para o deputado Daniel, porque foi o presidente Bolsonaro que concedeu. Tivemos o arrepio da lei, através do ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 129 da Constituição, que diz que o Ministério Público é o pai da ação penal, e foi rasgado através de várias decisões de ministro da Suprema Corte. E, por fim, tivemos o rasgamento do artigo 220, foi rasgado, que diz respeito à liberdade de expressão, concomitantemente ao artigo 5º da nossa Constituição. São fundamentos irrefutáveis. Nenhum jurista brasileiro consegue refutar essas argumentações, porque é a verdade. Infelizmente, o pilar que uma sociedade possa viver em harmonia com todos os segmentos, com todas as ideologias, foi quebrado, que é a nossa democracia. Hoje, no Brasil, não existe democracia. Estamos, literalmente, no estado de exceção. Fiz essa introdução para que os senhores entendam a gravidade dos fatos. Hoje, a um lado, o espectro político está sendo atacado. Amanhã poderá ser o outro, e o outro, e o outro. Hoje, uma parte da imprensa está sendo atacada como nunca, censurada, perseguida. Temos jornalistas exilados, temos jornalistas presos, temos jornalistas perseguidos como os piores bandidos, temos canais de comunicação que são ceifados, que são censurados. Infelizmente, outra parte da imprensa aplaude de pé. Isso é muito ruim para a democracia brasileira. Mas, não esqueçam, uma ameaça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos. E essa ditadura vai chegar a todos que hoje estão defendendo. E essa ditadura é muito perigosa, como dizia Rui Barbosa, porque ela é a pior de todas, porque é um ar de normalidade. Seu João, lá do estado da Paraíba, do meu estado, Dona Maria, lá no Rio de Janeiro, Seu Joaquim, lá no Rio Grande do Sul, ele não sente na pele essa democracia, essa ditadura. Por quê? Porque ele acha que está em uma democracia. Porque ela é uma falsa democracia. Ontem tivemos também a Polícia Federal, que nos lembramos muito antes da Segunda Guerra Mundial, da gestapo nazista alemã. Foi na casa das pessoas que, supostamente, agrediram um dos ministros. Mas, até agora, não apareceu provas nem imagens. Existem conflitos de declarações. Ou seja, temos, literalmente, um estado policialesco, um estado de exceção no Brasil. E, para finalizar a nossa fala, entramos com esse processo de impeachment contra o ministro Barroso, porque ele, automaticamente, ultrapassou todos os limites aceitáveis, como vem atuando já há bastante tempo. Veio para dentro do Congresso Nacional atacar a nossa democracia, a independência dos poderes, através do voto impresso, auditável, que todos esses políticos que estão atacando hoje, inclusive o que fez a ação contra o presidente Bolsonaro, que é o presidente do PDT, ministro de Lula, atacou o sistema eleitoral pela sua fragilidade. Temos o ministro da Justiça, que é debocheiro, que não respeita, age com deboche a todo momento, não respeita as opiniões, vem aqui, por diversas vezes, debochar do Parlamento, que foi lá no TRE, brigou com o juiz eleitoral, estão as imagens aí que circulam hoje. Atacou o sistema eleitoral, o senhor ministro Flávio Dino, que não respeita ninguém, não respeita o Estado Democrático, que fala com ar de democracia, mas é um dos piores ditadores. Ele sim, ele sim podemos afirmar que está usando a Polícia Federal a seu favor, basta observar as operações. O parlamentar que fala, a Polícia Federal entra na casa dele no outro dia. Isso não é Estado Democrático e Direito. E o senhor ministro Barroso atacou a nossa democracia frontalmente, quando disse que lutamos contra caçações. Ora, o TSE caçou um deputado agora, arrepiou da lei. Lutamos contra a censura. Ora, a revista Crosoé foi censurada, o veículo Jovem Pan foi censurado, vários jornalistas foram censurados. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo e diversos outros que tinham apoio político e que apoiavam o que faz parte da democracia. Se ele quer ser deputado, se ele quer senador, que ele se candidate nas próximas eleições. E, por fim, derrotamos o bolsonarismo. Veja que gravidade dessas afirmações de uma pessoa que é ministro da Suprema Corte Brasileira, que presidiu até pouco tempo o TSE. Ah, os senhores não querem que nós, por conta de todo esse celeuma do voto impresso auditável para ter mais segurança no processo eleitoral, para defender a democracia, para defender a independência dos poderes, para defender a nação brasileira, que ela cresça firme e forte, desconfiamos do processo? Como não iremos desconfiar? Quando quem estava presidindo há tão pouco tempo afirma que derrotamos o bolsonarismo. Está claro o seu crime tipificado na lei que já caçou dois presidentes da República, Colo de Mello e Dilma Rousseff, através do artigo 39, inciso 3º e 5º. Ele cometeu o crime em fazer atividade política partidária. Antes já tinha falado que o STF é um poder político. Antes já tinha vindo no Congresso interferir na votação em pleno Estado democrático. Que democracia é essa? E agora... Perdeu o Mané. Perdeu o Mané. Eleições não se ganham, eleições se tomam. Falou aqui dentro, caminhando, ainda perguntou se estava ouvindo. Por que o judiciário está avançando? Porque o Congresso está sendo omisso. Temos três assinadores que assinaram, mas precisamos de maioria e precisamos da decisão dos presidentes, que os últimos só fizeram arquivar os processos de impeachment dos ministros. Presidente é cassado, deputado é cassado, senador é cassado e a anomalia na nossa Constituição não vai ser resolvida enquanto ministros que cometem crime não são cassados. Infelizmente, essa é a realidade no nosso país. Não adianta passar pano. Não adianta passar pano. Se não cassar o ministro Parroso, vai avançar mais ainda a temperatura e continuaremos desconfiando do processo eleitoral, porque não teve imparcialidade. Claro, com fatos, não com argumentos falaciosos. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a todos os parlamentares, a toda a imprensa brasileira. Lutaremos enquanto é tempo. Estou avisando já há bastante tempo. Estamos na pré-segunda guerra mundial da Alemanha nazista. Acompanhe o que aconteceu lá, o que está acontecendo aqui. Quem fala hoje tem a Polícia Federal na sua casa. Vou lembrar aqui o presidente Zucco da CPMI, da CPI, do MST, teve a Polícia Federal não na sua casa, mas abriu um inquérito assim que ela assumiu. Deputado André Fernandes, assim que foi instalada a CPMI, a Polícia Federal teve uma conclusão. E vários outros acontecimentos que os parlamentares falam e tem a Polícia Federal ou investigando ou na sua casa. Isso não é Estado de Direito. Estamos aqui com muita dificuldade, porque amanhã a Polícia Federal pode estar na minha casa, pode estar na casa do Flávio Bolsonaro, pode estar na casa do senador Sef, do nosso professor Paulo, do nosso Carlos Jordi e de outros deputados que assinaram, porque não estamos em uma democracia saudável. São fatos e contra fatos não existe argumento. Muito obrigado, pessoal. O presidente Rodrigo Pacheco a respeito disso, tem algum posicionamento dele se ele vai dar prosseguimento ou não? E quantos parlamentares no total, senadores especificamente, o senhor acha que vão assinar esse documento uma vez que por enquanto só tem 13, né? Não, não conversei com o presidente Rodrigo Pacheco ainda. A casa está em recesso, nós estamos formalizando hoje esse pedido de impeachment que é esperado por todos, inclusive por ele também. No tocante à quantidade de senadores e deputados que estão assinando, isso tem apenas efeito simbólico, porque um bastaria para que isso fosse formalizado e o importante é que isso seja dado prosseguimento na forma regimental para que chegue até o plenário. aí sim, em uma votação secreta, é que haveria a quantidade real de parlamentares que concordam com isso. A gente não está falando número exato ainda porque está pendente muitos senadores e deputados que se manifestaram a favor de assinar, estão formalizando ainda, encaminhando a assinatura ou assinando pelo aplicativo da Câmara para que conche também a sua assinatura digital. Só para complementar a resposta do senador Flávio, o que acontece é que nós estamos em recesso. Muitas pessoas indicam formalmente, indicam que informalmente que vão assinar o pedido, só que estão em agenda, é difícil de conseguirmos falar com eles. Depois de terem colocado a lista, nós temos que fazer todo um processo de pegar a documentação, pegar a qualificação, ter que vir à Brasília. Então, assim, ainda estamos coletando mais assinaturas. Mas também soma-se a isso a questão de que hoje os deputados e senadores ficam receosos de sofrerem alguma retaliação até mesmo por parte do Supremo. O momento que nós vivemos de uma crise institucional faz com que até mesmo os parlamentares tenham medo de se posicionar nesse sentido. Os deputados e senadores são do PL, MDB, Novo, União, PSDB, PP, Progressistas, Podemos, Republicanos, PSD e Patriota. Senador Flávio, só mais uma pergunta. O senhor falou sobre alguns inquéritos, decisões judiciais. Hoje, o senador Marcos Duval vai prestar depoimento na Polícia Federal no inquérito que tem também o ex-presidente Jair Bolsonaro como investigado pelo aquele suposto plano de golpe de Estado. queria saber do senhor se de alguma forma isso prejudica a imagem do presidente, qual a leitura política que o senhor faz desse inquérito da Polícia Federal mais um inquérito que tem o ex-presidente Bolsonaro inserido na investigação. O que eu sei desse inquérito é que vocês tornaram público numa reunião que não tratou de nada com coisa nenhuma e absolutamente nada aconteceu. Eu não acho que o desfecho disso vai ser o arquivamento. Algo que não aconteceu, por exemplo, com o inquérito da Polícia Federal aberto pela então presidente do TSE Rosa Weber em 2018 que logo após as eleições houve uma denúncia de que teria havido fraude nas urnas eletrônicas e obviamente como tinha ganhado o presidente Bolsonaro foi aberto o inquérito imediatamente e em pouquíssimas semanas de investigação verificou-se que houve sim uma invasão hacker que eles ingressaram com senhas adulteradas de ministro do TSE uma série de coisas gravíssimas que estão dentro desse inquérito e é importante eu queria mais uma vez fazer esse apelo à grande mídia analisem o que tem nesse inquérito que está aberto até hoje já passou por lá Rosa Weber já passou por lá o Fachin o 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 e Alexandre de Moraes agora até agora não houve conclusão desse inquérito e qualquer dificuldade de se apreciar o que tem lá dentro e fazer como tem acontecido corriqueiramente de vazamentos dessas informações em função desse inquérito que não era sigiloso passou a ser após aquela aquele evento do presidente Bolsonaro com os embaixadores só após que ele começou a mostrar o que tinha nesse inquérito que está em aberto até hoje que mostrou sim uma fragilidade na segurança do sistema eleitoral não estou dizendo que houve fraudes não estou dizendo que houve adulteração de voto estou dizendo o que eu conheço desse inquérito que foi divulgado pela imprensa hoje é sigiloso mas não era sigiloso é o que aconteceu com isso isso foi inclusive a motivação para tornar Bolsonaro inelegível um inquérito que ainda está em aberto quer dizer qual é a preocupação em realmente se investigar os fatos para se atribuir a responsabilidade da medida do que a pessoa tenha feito ou não senador pergunta por que vocês estão entrando hoje com esse pedido no recesso e vocês dizem que vão pegar mais assinatura não seria mais politicamente adequado entrar em agosto pode pegar senhores quando o ministro Barroso fala que derrotamos o bolsonarismo ele está se referindo a 58 milhões de pessoas o parlamento ele está em recesso mas o Brasil brasileiro trabalhador não estão acordando 5 6 da manhã e se de alguma forma nós nos furtássemos de sair do nosso recesso dos nossos estados de estar aqui apresentando essa denúncia contra o crime cometido pelo ministro Pacheco porque nós estamos de férias de recesso ministro Barroso qual a resposta que nós damos para a sociedade eu estou de férias eu estou passeando isso eu vejo para depois essa aqui apesar de serem 5 apenas aqui nós estamos representando com essas assinaturas mais de 40 milhões de votos dos 58 milhões que o presidente Bolsonaro representa o tal bolsonarismo o qual o ministro Barroso atacou então deixamos nossa casa acordei 3 da manhã para pegar o voo e assim como todos os demais para estar aqui demonstrando comprovando o nosso comprometimento de que crime é crime crime não se resolve com um pedido de perdão com retratação nem coisa semelhante nós precisamos especialmente quando se trata de um ministro da Suprema Corte que é a guardiã da Constituição a lei 1079 é claríssima esse artigo 39 inciso 3º inciso 5º o inciso 3º fala de atividade política partidária o inciso 5º fala de como deve se portar o ministro da Suprema Corte ele atacou o bolsonarismo ele estava no evento político ele teve uma fala política e não são palavras minhas são palavras do presidente Rodrigo Pacheco então estamos aqui não é por pressa não é por nada se não por demonstrar o nosso respeito e a prioridade que o brasileiro hoje dá para a política e preocupado com a escalada de violência contra a democracia e abusos infelizmente por parte de alguns membros do poder judiciário gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores como criador deste conteúdo não me responsabilizo por consequências pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas significativas perguntas ou ou